Música ...desta casa e uma boa tarde a quem nos assiste em casa, pela TV, pela internet. Quero convidar o vereador Daniel Matias, o primeiro secretário, que faça a chamada dos nove vereadores para a verificação de coro para a 60ª sessão do mês, do ano. Por favor, vereador Daniel. Obrigado, novo presidente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia, na presidência presente. Vereador Toniolo, vereador presente. Vereadora Ana Paula, vereadora presente. Vereador Batista Comunidade, vereador presente. Vereador Cláudio da Alocadora, vereador Daniel Matias Secretaria nos Trabalhos, presente. Vereador Doutor Lindoso, vereadora Lúcia da Saúde, vereadora Lúcia presente. Vereador De Paula, vereador presente. Vereador Jair Assaf, vereador presente. Vereador Ricardo Silva, vereador Rogério Santos, vereador presente. Vereador Josias da Juco, vereador professor Mário Luiz, vereador presente. Vereador Pelé da Cândida, vereador Ralf, vereadora doutora Régia, vereador Didi, vereador presente. Vereador Ribamar, vereador Tinha de Ferreira, vereador Nida Pizzaria, vereador presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Cláudio da Alocadora, vereador Doutor Lindoso, vereador Ricardo Silva, vereador José da Juco, vereador Pelé da Cândida, vereador Ralf, vereadora doutora Régia, vereador Ribamar, vereador Tinha de Ferreira. Sr. Presidente, doze vereadores presentes. Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus, damos início a nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Solicita o senhor secretário que faça a leitura da matéria do expediente. Obrigado. Mensagem de veto DATL nº 48, 2019, ao projeto de lei nº 49, 2019, de autoria do vereador Daniel Matias. Projeto de decreto legislativo nº 42, 2019, de autoria do vereador Jair Assaf, que susta os efeitos do decreto nº 11.042, de 13 de novembro de 2014, despedido pelo prefeito municipal de Osasco, que regulamentou a lei nº 4.654, de 6 de outubro de 2014, no município de Osasco. Ofício DATL nº 111, 2019, informa a sanção da lei complementar nº 374, de 18 de outubro de 2019, de autoria do executivo, que dispõe sobre a criação do cargo público de provimento efetivo, que dispõe sobre o aumento de vagas para o cargo de provimento efetivo no anexo 1, da lei complementar nº 6, de 12 de dezembro de 1991, e da outras providências. Ofício DATL nº 112, 2019, informa a sanção da lei complementar nº 375, de 18 de outubro de 2019, de autoria do executivo, que dispõe sobre a criação do cargo público de provimento efetivo, e da outras providências. Ofício DATL nº 113, 2019, informa a sanção da lei complementar nº 376, de 21 de outubro de 2019, de autoria do executivo, que dispõe sobre a reestruturação administrativa e alteração do quadro de cargos de provimento, em comissão da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano, e da outras providências. Ofício DATL nº 114, 2019, informa a sanção da lei nº 5.010, de 22 de outubro de 2019, de autoria do vereador Alex Sandro de Sá, Alex da Academia, que dispõe sobre a denominação da creche Santa Maria e da outras providências. Ofício DATL nº 115, 2019, informa a sanção da lei nº 5.011, de 22 de outubro de 2019, de autoria do vereador Reginaldo Oliveira, vereador Didi, que dispõe sobre o projeto Adote uma Praça, no município de Osasco. Ofício DATL nº 116, 2019, informa a sanção da lei nº 5.012, de 23 de outubro de 2019, de autoria do executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a gratificação da União e das outras providências. Ofício DATL nº 117, 2019, informa a sanção da lei nº 5.013, de 23 de outubro de 2019, de autoria do executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., com a garantia da União e das outras providências. Sr. Presidente, farei agora a leitura das indicações dos nobres vereadores. Indicações da nova vereadora Ana Paula Rossi. Indicação nº 19.868, de 2019, solicita ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de tapa-buraco na rua Bernardino Cândido da Silva, altura do nº 26, no bairro do Piratininga. Indicação nº 19.902, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente revitalização de praça na rua Maria Fausta Alves, altura do nº 34, no bairro do Bandeiras. Indicação nº 19.891, de 2019, indica ao senhor prefeito retirada de entulho na rua João Ramalho, altura do nº 235, no bairro do Piratininga. Indicação nº 19.879, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente com o certo de afundamento asfáltico na rua Ayanguera, altura do nº 491, no bairro do Piratininga. Indicação nº 19.950, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de tapa-buraco na rua João Cardoso, altura do nº 33, no bairro do Bela Vista. Indicação nº 19.952, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente na rua São Nicolau, no bairro do Vila Iolanda. Indicação nº 19.963, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de iluminação de LED em toda a extensão da rua Benjamin Constante, no bairro do Jardim de Abril. Indicação nº 19.858, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de retirada de entulho na rua João Emílio Pereira, altura do nº 37A, no bairro do Vila Menque. Indicação nº 19.857, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de iluminação pública na rua Granada, em toda a sua extensão no bairro do Mutinga. Indicações do nobre vereador Cláudio da Locadora. Indicação nº 19.870, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de poda de árvore na rua Belmiro Alves da Silva, altura do nº 600, no bairro do Helena Maria. Indicação nº 19.869, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente na rua Anderson Martins Pereira, altura do nº 40, no bairro do Jardim Elvira. Indicação nº 19.881, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de limpeza de BL na rua Sérgio Ribeiro da Silva, na altura do nº 226, no bairro do Monança. Indicações do nobre vereador Alessandro Lindoso. Indicação nº 19.845, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente em instalação de tubulação no córrego, na rua José Jordão Morales, altura do nº 192, no bairro do Bussocaba. Indicação nº 19.966, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente na rua Francisco Boaventura, de Lima, altura do nº 115, no bairro dos Remédios. Indicação nº 19.922, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de retirada de entulho na rua Braulio Tertuliano Vieira, altura do nº 180, no bairro do Veloso. Indicações do nobre vereador Jair Assaf. Indicação nº 19.718, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de recapiamento asfáltico na rua Olinda, em toda a sua extensão, no bairro do Conceição. Indicação nº 19.725, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente na rua Sacerdote Moisés, em frente ao nº 14, no bairro do Conceição. Indicação nº 19.710, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de instalação de academia ao ar livre, na avenida Clóvis Assaf, em frente ao campo de futebol, no bairro do Conceição. Indicações do nobre vereador Josias da Juco. Indicação nº 19.969, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de tapa-buraco na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, altura do nº 619, no Portal do Oeste. Indicação de nº 19.971, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente de complemento asfáltico na rua Lúcia Mexitarian, altura do nº 13, no bairro do Banco. Indicação nº 19.977, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de troca de lâmpada na Praça Josefa Poli, prego Nolato, altura do nº 221, no bairro do Bela Vista. Indicação nº 19.866, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de tapa-buraco na avenida Horácio Laffer, altura do nº 16, no Jardim das Flores. Indicação nº 19.840, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente na passagem em Rosângela Donata de Oliveira, altura do nº 29, no bairro do Aliança. Indicação nº 19.927, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente de pintura de pintura de guias na rua Maria de Lourdes, de Carvalho Melo, altura do nº 19, no bairro do São Pedro. Indicação nº 19.849, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente em serviço de ronda policial na passagem em Rolanda Donata de Oliveira, altura do nº 35, também no bairro do Aliança. Indicações do novo vereador Nida Pizzaria. Indicação nº 19.989, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente em serviço de recapeamento asfáltico na rua Maria Bombanati da Silva, em toda a sua extensão no bairro do Padroeira. Indicação nº 19.988, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente em serviço de recapeamento asfáltico na rua Leia Maria Ximendes da Silva, no bairro do Padroeira. Indicação nº 19.976, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente de remoção de árvore na Viela Francisco de Assis Romão da Silva, no bairro do São Pedro. Indicação nº 19.985, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente em serviço de reforma de praça na rua Egídio Mariano da Silva, próximo à MF Olavo Barbosa Espinola, no bairro do Jardim Roberto. Indicação nº 19.988, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente em serviço de remoção de árvore na rua Arthur Frederich, altura do nº 438, no bairro do Airosa. Indicação nº 20.004, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente em serviço de manutenção de iluminação externa da CEMEI Fortunato Antiório, na rua José Anacleto da Silva, altura do nº 240, no bairro do Airosa. Indicação nº 9.004, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente que envia à Câmara Municipal o projeto de lei que vise dispor sobre transmissão via internet de todas as modalidades de licitação. Indicação nº 19.987, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente de fiscalização no bar desta via devido à incidência de som alto no bar, na rua Pedro Fioretti, altura do nº 283, no centro de Osasco. Indicação nº 19.856, de 2019, indicação do novo vereador Ricardo Silva, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente para a criação da publicação de um menu estático dentro da homepage da Prefeitura de Osasco, com as fotos e informações voltadas às animais perdidos em condições de abandono ou para a adoção e orientação do núcleo de controle. Indicações do novo vereador Rogério Santos, indicação nº 19.981, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente de serviço de tapa-buraco na rua Pavão, altura do nº 774, no bairro do Airosa. Indicações do novo vereador Tinha de Ferreira, indicação nº 20.001, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente de serviço de tapa-buraco na rua Pedro Franca de Oliveira, altura do nº 35, no bairro do Airosa. Indicação nº 19.910, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente serviço de recapeamento asfáltico na rua Itaperuna, em toda a sua extensão, no bairro do Padroeira. Indicação nº 19.001, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente de serviço de recapeamento asfáltico na rua Cezanando Gomes de Sá, em toda a sua extensão, também no bairro do Padroeira. Indicação nº 20.002, de 2019, indica ao senhor prefeito que determine o setor competente de serviço de troca de tampa de IBL na rua Pedro Fraga de Oliveira, altura do nº 35, no bairro do Airosa. São essas as indicações dos nobres vereadores, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Matias. Solicito a vossa excelência que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação da matéria da sessão do expediente. Obrigado. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex, da Academia. Vereador na presidência, presente. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo, na mesa, presente. Vereadora Ana Paula. Vereadora, presente. Vereador Batista, comunidade. Vereador presente. Vereador Cláudio, da locadora. Vereador Daniel Matias, secretaria nos trabalhos, presente. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia, da Saúde. Vereadora Lúcia, na mesa, presente. Vereador De Paula. Vereador presente. Vereador Jair Assaf. Vereador presente. Vereador Ricardo Silva. Vereador presente. Vereador Rogério Santos. Vereador presente. Vereador Josias da Juco. Vereador professor Mário Luiz. Vereador presente. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereadora doutora Régia. Vereadora presente. Vereador Didi. Vereador presente. Vereador Ribamar. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Nida Pizzaria. Vereador presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Cláudio, da locadora. Vereador Doutor Lindoso. Vereador Josias da Juco. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereador Ribamar. Vereador Tinha de Ferreira. Sr. Presidente. 14 vereadores presentes. Havendo número regimental, solicita o senhor secretário que faça a leitura do primeiro item. Moção de pesar, número 330, 2019, de autoria do novo vereador Tinha de Ferreira, vereador ausente, Sr. Presidente. Presidente, o próximo item também é moção de inconformismo, número 374, 2019, também de autoria do novo vereador, item 1 e item 2, vereador ausente, Sr. Presidente. Pela ausência do autor, será pautada na próxima sessão. Moção de aplauso, número 378, 2019, de autoria do novo vereador, Josias Dajucco, vereador ausente, Sr. Presidente. Pela ausência do autor, será pautada na próxima sessão. Moção de repúdio, número 391, 2019, de autoria do novo vereador, Pelé da Cândida, vereador ausente, Sr. Presidente. Pela ausência do autor, será pautada na próxima sessão. Moção de congratulações, número 400, 2019, de autoria do novo vereador de Paula, à Associação Paulista de Municípios, pelo 63º Congresso Paulista de Municípios, realizado em Campos do Jordão. Está em discussão a moção de número 400, de 2019, do novo vereador de Paula. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, novo vereador. Para discutir a moção. Para discutir, vossa excelência dispõe de cinco minutos. Senhor Presidente, nesse momento, vereador Alex da Academia, cumprimento toda a mesa diretora, cumprimento aqui os senhores vereadores, vereadoras, público presente. Quero cumprimentar a imprensa, hoje no meu amigo Zé Roberto, da Folha Oeste. Cumprimentar o Sr. Tonho aqui, do Sindicato dos Carregadores. Cumprimentar a todos que acompanham aqui a sessão da Câmara Municipal. Sr. Presidente, fiz questão de discutir essa moção de congratulações à APM, Associação Paulista de Municípios, pelo 63º Congresso Paulista de Municípios, realizado no período de 15 a 18 de outubro de 2019, na cidade de Campos do Jordão. A APM, Associação Paulista de Municípios, é uma entidade civil representada e supracitada que congrega os 645 municípios do Estado de São Paulo. Oferecendo assessoria aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, nas questões técnicas, administrativas e jurídicas. Na organização dos serviços públicos, na sistematização dos conselhos municipais e, principalmente, na defesa dos interesses dos municípios. Atualmente, é presidida pelo Sr. Carlos Alberto Cruz Filho, de Campinas, onde ocupou o cargo de vereador e vice-prefeito. Antônio César Gontijo, César Gontijo é o secretário-geral, César Gontijo também, que é o tesoureiro nacional do PSDB. Nós temos também o doutor Silas Bortolosso, que é o vice-presidente da APM. Essa APM, senhor presidente vereador Alex da Academia, já foi presidida em dois outros mandatos por o nosso grande prefeito, Silas Bortolosso, Silas Bortolosso não, o doutor Celso Giglio, que muito contribuiu com a APM e com todos os municípios do nosso Estado. Tive a oportunidade, nesse congresso, vereador Daniel Matias, de assistir uma palestra sobre a saúde com o doutor Geraldo Alckmin, doutor Geraldo Alckmin, que foi governador do nosso Estado, e que, nos seus dois últimos mandatos, visitou 645 municípios do Estado de São Paulo, olhando de perto, sentindo de perto a necessidade de cada um dos municípios. Então, o doutor Geraldo Alckmin falou sobre a saúde, e eu pude ver ali em cada um dos prefeitos, dos vereadores, das lideranças presentes naquele congresso, a grande animação, a grande alegria em estar ali ouvindo o nosso doutor Geraldo Alckmin, que falou com muita propriedade, mostrando os problemas e mostrando as soluções com referência à saúde para o nosso Estado de São Paulo. Então, peço o voto favorável a todos os senhores vereadores e vereadoras para a aprovação dessa moção. Continua em discussão a moção 400 de 2019 do vereador De Paula. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a moção. Moção de aplauso número 401 de 2019 do vereador Jair Assaf, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, a Associação Comercial e Empresarial de Osasco, a Associação dos Construtores de Osasco, a Prefeitura Municipal pela realização do curso de projetos para a revitalização e modernização do calçadão da Avenida da Rua Antônia Guga. Está em discussão a moção 401 de 2019 do vereador Jair Assaf. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, vereador. Para discutir, a excelência expõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores. Estou dando entrada nessa moção, senhor presidente, para ouvir os senhores vereadores, que nós entendemos que o calçadão, o principal calçadão da nossa cidade, na Rua Antônia Guga, talvez seja um dos mais visitados no estado de São Paulo. Então, essa possibilidade de ele ser modificado, de ser coberto, eu acho que vai trazer uma nova vida, uma nova esperança e muito mais gente para circular no nosso calçadão, porque, independentemente do tempo, ele vai estar à disposição para resguardar ali o interesse de cada um. E nós sabemos da Associação da ASIO, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos que participaram. Tiveram duas engenheiras, tanto a Letícia como a Marina, que foram responsáveis pelo projeto da futura cobertura do nosso calçadão. Acho que o prefeito Rogério Lins deu uma possibilidade muito boa para nós. Eu acho que é necessário, já deveria ter sido coberto há muito tempo. Nós não sabemos como é que o projeto vai cuidar, porque não tem palmeiras, tem árvores, tem o comércio em todas as alturas dos prédios. Então, nós vamos saber, com esse projeto, pelo que eu vi publicado, eu tenho a impressão que realmente o calçadão vai estar coberto. Não sei quando, mas nós estamos esperando que realmente ele ganhe uma nova vida. É um calçadão famoso, é um calçadão que São Paulo inteiro, a região inteira, melhor dizendo, conhece, vive ali, é útil para a sociedade. E, quem sabe, um dia, nós vamos ter o calçadão ligado com a estação, estação do centro de Osasco. É necessário fazer uma cobertura única, tanto no calçadão como no terminal rodoviário, dando acesso ao metrô, dando acesso ao trem. Então, eu acho que isso é o começo. O calçadão, vereador Ricardo, é o começo. Eu não tenho dúvida que, no futuro, o terminal rodoviário ali vai ser coberto, porque não dá para ter um terminal daquela forma, daquele tamanho, sem uma cobertura, sem um acesso, sem a interligação que nós precisamos ter. Então, esse alerta que eu estou fazendo, esse aplauso que eu estou fazendo, é para despertar, não só nos arquitetos, nos engenheiros, na sociedade civil, mas aqui na Câmara também, para que nós possamos aplaudir projetos que vêm, de uma maneira ou de outra, enriquecer a nossa cidade. E a cobertura do calçadão, eu tenho a impressão que ela virá em boas horas. Então, eu solicito dos senhores companheiros, vereadores, a aprovação dessa moção, para que nós possamos também dizer às duas engenheiras que apresentaram o projeto, juntamente com a Prefeitura, que ela possa receber a gratidão da Câmara por prestar enorme contribuição para a cobertura do nosso calçadão. Muito obrigado. Está em discussão a moção 401 do novo vereador Jair Assaf. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, novo vereador. Para discutir a moção do ilustre vereador Jair Assaf. Para discutir a moção, V. Exª dispõe de cinco minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, novo vereador. Solicitar a V. Exª que peça para o secretário registrar a minha presença. Peço que o secretário registra a presença do novo vereador Ribamal, presidente, e já o convido para que assuma seu local aqui. A mesa do comando aqui, a cadeira de comandos. Obrigado. Cumprimento aqui o nosso presidente, vereador Ribamal, que acaba de adentrar aqui o plenário. E cumprimento de uma forma muito especial o ilustre vereador Jair Assaf, que tem 55 anos dedicado aqui à nossa cidade de Osasco, sempre preocupado com os principais temas. Seu Jair Assaf tem serviço aí prestado por toda a cidade. Vejo aqui, seu Jair, um rapaz que tem uma grande admiração por o senhor, que é morador ali da área BJ, no Rostal, e seu Tonho, Antônio Josafá, e tem acompanhado de perto o seu trabalho. E o senhor tem contribuído muito com a nossa cidade. Então eu venho aqui falar para o senhor que vou votar favoravelmente a essa moção do senhor, porque é uma matéria que eu tenho estudado, tenho me preocupado, no ano de 2017, a nossa equipe, vereadora Régia, entramos no calçadão do início da estação até autonomista, fizemos uma pesquisa para a extensão do calçadão até autonomista. E teve a aprovação da maioria dos comerciantes, onde vários daqueles comerciantes, vereadora Ana Paula relatou que seu pai já vem fazendo essa conversa há muito tempo para a extensão do calçadão, o projeto, tudo isso nós ouvimos naquele trajeto por onde passamos ali, conversando com aqueles comerciantes. E nessa pesquisa que nós fizemos com os comerciantes, ela deu mais de 85% favorável, vereador Ricardo Silva e vereadora Régia, a extensão do calçadão até a Avenida dos Autonomistas. E nós fizemos uma indicação, mediante essa pesquisa que foi feita, senhor Jair, para o prefeito, nós fizemos, indica à mesa observada as formalidades regimentais, o estudo de viabilidade técnica para ampliação do calçadão comercial por toda a extensão da rua Antônio Agu, até a Avenida dos Autonomistas. Ficando expressamente proibido a circulação de veículos, com exceção dos carros oficiais e prestadores de serviço. A justificativa, o calçadão de Osasco é o segundo maior ponto de vendas varejista do país. A expansão do calçadão por toda a rua Antônio Agu possibilitará uma melhor organização do fluxo de pessoas, tendo em vista que muitas pessoas percorrem pelas ruas devido às calçadas estreitas. A aglomeração de pessoas que frequentam o calçadão cresce a cada dia e, sabendo do potencial de ascensão da cidade, é salutar nos antecipar com planejamento, organização e gestão eficiente. A expansão do calçadão servirá de fomento aos comerciantes da região, que investirão em seus negócios para se adequar no grande volume de clientes que buscarão qualidade, preço, competitividade e bom atendimento. Osasco, na época, possuía o oito maior PIB do Brasil e o segundo do Estado de São Paulo. Hoje é o sexto do Brasil e o segundo de São Paulo. O setor comercial osasquense destaca-se na região oeste da Grande São Paulo com seus quatro mil estabelecimentos instalados nos ramos de atacado e varejo. Com a expansão e aplicação, o calçadão central se tornará o maior da América Latina, trazendo a geração de emprego, renda, desenvolvimento e investimento financeiro na região. Para tanto, é necessário uma visão de futuro, assim garantindo desenvolvimento e organização. Osasco é a esquina comercial mais atraente do Brasil. Jurandir Paz, presidente do SINCOV, Sindicato do Comércio Varejista, que é o pai do nosso Rafael. Jurandir não está mais aqui conosco, já está em outro patamar. Isso foi uma das frases que ele falou em uma reunião. Então, volto aqui a cumprimentar o vereador Jair Assaf por essa moção de aplauso. E falar, ilustre vereador, que tem o meu voto favorável, que é uma matéria que eu considero importante para a nossa cidade de Osasco. Continua em discussão a moção de aplauso 403 de 2019. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pode discutir, senhor presidente. Vossa Excelência, espante cinco minutos. Quero aproveitar a oportunidade e desejar boa tarde a todos os vereadores, a imprensa, ao público presente, a todos os funcionários dessa casa e agradecer ao vereador Alex que deu início nos trabalhos aqui. Vereador Mário Luiz, Vossa Excelência, espante cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, queridos funcionários da nossa casa, todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem. Nós viemos aqui, senhor presidente, para apoiar essa moção do vereador Jair Assaf. Antes, porém, de eu falar especificamente dessa moção, eu queria fazer referência, vereador De Paula, à moção apresentada, Vossa Excelência, da Associação Paulista dos Municípios, pelo 63º Congresso dos Municípios, realizados em Campos do Jordão. Eu acredito que essa movimentação da Associação Paulista dos Municípios é muito importante. Eu sempre falo que, às vezes, a gente acompanha os movimentos ao longo do tempo e tinha dois movimentos que eram muito fortes, vereador De Paula, e que acabaram ao longo dos anos, não é que deixaram de ser fortes, mas não tem o destaque que tinham, por exemplo, na década de 80 e 90. Um é o movimento dos municípios, fortalecimento dos municípios. O outro era a questão das regiões metropolitanas, que tinha com o governador, o governador, inclusive, do Partido de Vossa Excelência, Franco Montoro, que tinha dado um destaque muito grande para a questão metropolitana e para a questão dos municípios. Em todos os lugares, ele fazia a questão de dizer, nós não, ele repetia isso à exaustão, vereador Ana Paula, nós não moramos na União, nós moramos no município. O vereador Jair lembra. Todos os lugares que ele tinha oportunidade de falar, ele falava, e conseguiu levantar uma bandeira muito forte, de tal forma que ampliamos a participação dos municípios na Constituição de 1988. Mas é preciso aprofundar. É só a gente fazer um cálculo. O município fica com 16% dos recursos. O Estado fica com 24%. A União com 60%. Eu pergunto para vocês, nós temos, a gente consegue ver em Osasco, com os 16% do município, a gente consegue ver cerca de 150 equipamentos de educação, quase 50 equipamentos da área de saúde, outros tantos equipamentos na área de esportes, manutenção de rua, coleta de lixo. Agora, tem 24% do Estado e 60% da União. Será que a gente vê essa presença tão forte da União no nosso município? Então, essa questão é extremamente importante do fortalecimento dos municípios. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, Jair Assaf, e parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de destacar essa iniciativa de fortalecimento do Calçadão. Osasco é um grande centro comercial e prestador de serviço. Então, do ponto de vista da estratégia, de criar oportunidades para nossos jovens, criar oportunidades de trabalho, de emprego. É muito importante fortalecer o comércio da nossa cidade. Osasco tem condições, tem uma boa localização geográfica em relação às estradas que cortam a região metropolitana, o Rodoanel, e fica num ponto também próximo à estação de trem. Tem todas as condições de ampliar esse centro comercial, que já é enorme, que já é grande. Então, é uma questão importante, essa que Vossa Excelência traz, no sentido de que a gente destaque, fortaleça, parabenize essas associações envolvidas com esse trabalho de fortalecimento do comércio no nosso município. É um sonho que nós tivemos ao longo de várias gestões, que a gente consiga tornar o Osasco um polo cada vez mais atraente, além do que já for construído e construído com muito trabalho, com muito esforço de várias gerações, essas iniciativas dessas associações com o prefeito Rogério Lins têm que merecer o nosso apoio e Vossa Excelência destaca isso com muita oportunidade. Parabéns, vereador Jair Assaf, tem o nosso apoio. Obrigado, nobre vereador Mário Luiz Guidi. Continua em discussão a moção de aplauso 401 de 2019 do nobre vereador Jair Assaf. Questão de ordem, nobre vereador Tony Olo. Para discutir. Para discutir, nobre vereador Tony Olo, Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, vereador Ribamar, eleito democraticamente presidente desta casa, a sua pessoa, saúde os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, público presente, imprensa, saúde a todos que nos acompanham através da internet, da TV Câmara, funcionários da casa. Quero mandar um abraço a todos os manobristas da casa que acompanham a sessão nesta tarde, que estão lá na garagem acompanhando os momentos possíveis, os andamentos dessa casa. Senhor presidente, eu resolvi pedir para discutir essa moção de aplauso a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, proposta pelo nobre colega vereador e colega vereador Jair Açaf, juntamente com a Associação Comercial Empresarial de Osasco, a Associação de Construtores e a Prefeitura Municipal, pelo concurso de projetos de revitalização e modernização da Rua Antônia Agu. Ou seja, esse projeto ele vem fazer parte da revitalização da área central da nossa cidade com a proposta de cobertura do calçadão da Rua Antônia Agu, principal polo comercial, um dos principais polos comercial da América Latina. Esse concurso público já foi realizado, já sabe-se o vencedor, é um projeto muito arrojado, muito bonito, que vai permitir que as lojas possam estar 24 horas, se precisarem, ficar 24 horas abertas. A meta, depois desse concurso, nobre vereador Jair, vossa excelência sabe disso, é fazer com que esse calçadão que hoje representa o segundo maior centro comercial da América Latina, possa ser o primeiro. Vai virar um calçadão high-tech, com um novo sistema de iluminação e informação, com Wi-Fi, e a gente sabe que por trás existe um grande grupo de empreendedores, de diversos setores da sociedade civil organizada, que tem interesse em transformar aquele calçadão. É lógico que para isso nós precisamos fazer um ajuste muito grande, acabar com a clandestinidade de vários setores ali dentro, de camelôs, e para que isso realmente se torne realidade. Mas, aqui, o objetivo é parabenizar, através de vossa excelência, essa associação comercial, associação dos engenheiros, prefeitura, e a gente fica muito feliz em saber que essa casa e a sociedade de um modo geral está preocupada com essa revitalização, com essa área central da nossa cidade. Como eu disse, é o segundo polo comercial da América Latina, pode se tornar o primeiro, se isso daí vier a ocorrer realmente. A gente sabe que é um projeto arrojado e vai precisar de buscar parceiros para isso. Mas, a iniciativa de se fazer esse concurso ao público de apresentação de projetos para a cidade de Osasco é muito importante. Quer dizer, mostra que o poder público, junto com a associação comercial, junto com a prefeitura, de um modo geral, eles querem a participação da sociedade. Eles querem que a sociedade participe e dê ideias para que, em conjunto, não seja uma decisão tomada do executivo ou da associação comercial, mas em uma ideia onde a sociedade participe e dê ideias e participe dessa formação, dessa revitalização da área central. Então, eu cumprimento a vossa excelência, vereador Jair, e dizer que a gente torce para que realmente isso ocorra. é lógico que se isso vier a ocorrer, vai ter que funcionar, o calçadão terá que funcionar, vai ter a possibilidade de funcionar 24 horas por dia. As lojas poderão, vai ser um shopping a céu aberto, vamos dizer, dessa forma. Mas a gente fica feliz, porque se nós não fizermos funcionar 24 horas por dia, ali também pode se tornar um albergue e não é esse o objetivo do calçadão, dessa cobertura. Mas a nossa ideia aqui é parabenizar o vereador Jair Assaf pela apresentação dessa propositura de aplauso de número 401, de 2019, a Associação Comercial, a Associação de Engenheiros e Arquitetos e a Prefeitura. Parabéns, senhor Jair. Obrigado, nobre vereador Tony Olo. Continua em discussão a moção de aplauso de número 401, de 2019, do nobre vereador Jair Assaf. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Didi. Para discutir, nobre vereador, dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, eu achei interessante e já havia falado algumas vezes aqui na tribuna da necessidade de fortalecer o comércio de Osasco, principalmente no que diz respeito ao nosso calçadão aqui em Osasco. Eu só me preocupo, Jair, se nós já temos o projeto, já está, eu cheguei a ver uma parte desse projeto, se ele já está pronto, eu acho que precisaria já ter feito as reuniões com os comerciantes, porque se a iniciativa privada for construir, eu acredito que vai sair, sai rápido e barato. Se for envolver o poder público e o poder público for contratar, fazer licitações, contratar, só se for daqui mais de dez anos para frente para fazer. Eu não vou acreditar, não. Agora, se a prefeitura dá o start de chamar a iniciativa privada, chamar todos os comerciantes, associação comercial e dizer, olha, está aqui o projeto, está aqui a autorização, a lei que autoriza vocês a cobrir o calçadão, aí eu acredito. Eu acredito que, talvez seja isso que os comerciantes queiram, projetos, que façam o projeto e que deixem eles executarem, que eles contratem e façam a execução. Porque se for o poder público, nada contra o prefeito aqui, nem os seus diretores, nem secretário de obra, nem nada. Se for o poder público, não sai. Se for da iniciativa privada, se o poder público for só no projeto, no estudo que fez junto com os comerciantes e chamar eles agora na responsabilidade, não custa caro para fazer, não é caro para fazer e será realizado e será feito. Inclusive, com aqueles braços daquelas ruas, lá todas aquelas ruas estão o calçadão que tem que fazer um estudo para que também não é só o calçadãozinho ali não. E já trazer o calçadão até aqui em cima, até aqui em cima. Não é para ficar lá embaixo só trazer até aqui. Até na última rua ali. E isso é o que precisa ser feito, esse estudo aqui em Osasco. Queria dizer também à Vossa Excelência que nós temos discutido aqui a possibilidade, levei para o prefeito a ideia de fazer um calçadão na Zona Norte. Está lá o dinheiro do PAC que já canalizou o rio, que é caro, que seria a parte cara. Tem dinheiro do PAC que já está terminando a canalização. então é apenas e até o governo do Estado tem verba própria sem precisar de devolução de nada da prefeitura para desapropriar umas 250 casas que tem ao entorno do rio e você ratificar aquele rio ali e está feito o calçadão. É estudar a melhor maneira de fazer. Então, o que precisa nos políticos é boa vontade. Boa vontade de trabalhar, de querer fazer as coisas. porque o PAC está lá fazendo a canalização toda. O FUMEF, FUNDEF, FUMEF, FUMEF que é do Estado, tem a verba para fazer aquela desapropriação. Quem desapropriou é o governo do Estado. Basta o prefeito encaminhar o pedido e fazer isso. Então, por isso que eu fico aqui meio receoso em relação ao calçadão da Antônia Gu, porque a gente está discutindo lá. Esse projeto, eu discuti com o Emílio quando foi prefeito a primeira vez, ainda estava o primeiro mandato dele aqui. Achou maravilhoso, achou excelente, mas não fez nada. E agora, com a avenida que está sendo construída lá no Jardim, a Aliança, a canalização da avenida Bandeirantes. Tem tudo para você ampliar aquele calçadão e resolver a questão viária e comercial lá. Agora, aqui em Osas, o pessoal sabe cobrar imposto, cobrar imposto, aumenta imposto, cobre imposto e não dá nenhum incentivo aos comerciantes, fica difícil. E eu ouvi em outras épocas e participei de discussões onde o povo do calçadão queria apenas o projeto e a autorização para executar as obras. Eu me lembro disso na época do Celso Gigli. Mas, há uma mania no meio dos políticos, não, quem propôs aquilo foi eu, mas vai morrer, futuramente, quem quer saber se fez, não fez, outra geração, não quer nem saber se existiu o vereador. Aí fica os caras querendo, não, vou fazer essa obra para marcar. Enquanto nós estivermos políticos nesse país ainda pensando assim, o povo vai sofrer muito. é isso que eu gostaria de dizer aqui e espero retomar a discussão ainda com esse prefeito em relação ao calçadão da Helena Maria, da Zona Norte e aquele terreno que não é do exército, que é da prefeitura, 90% é da prefeitura e outra parte é do Inocop e da Coab, que está lá, o exército está lá dentro, até um tempo desse agora expulsaram as famílias de lá, até hoje não foram fazer o muro. Uma urgência, tiraram, jogaram o povo na rua e não fizeram o muro. Agora nós já estamos voltando com as famílias para lá, semana que vem as famílias já voltam para os lotes deles que estavam lá morando lá. Então, porque o exército fez tirar na justiça e não cumpriu, então descumpriu, nós vamos voltar agora. Porque ninguém aguenta 300 reais de bolsa aluguel sem ter onde morar com oito filhos, cinco filhos, quatro filhos, como eu vi. Então, senhor presidente, só para encerrar aqui e resumir, dizendo o seguinte, é preciso boa vontade política para fazer as coisas. Os meios estão aí. O povo, com certeza, do calçadão, precisa exclusivamente da autorização. E isso parece que é complicado aqui nessa nossa cidade e nesse nosso país. E, senhor prefeito, não esqueça do calçadão da Zona Norte, está lá pronto, deixa eu fazer. Obrigado, nobre vereador Didi. Continua em discussão a moção de aplauso 401 de 2019 do nobre vereador Jair Assaf. Questão de ordem, nobre presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Para discutir. Para discutir, nobre vereador Alex, da Academia, a vossa excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde a meus pares. Nobre vereador Jair Assaf, vossa excelência, que já foi secretário de Habitação, além de inúmeros mandatos já passados por esta casa, o senhor sabe que tem não só o meu respeito, mas de toda esta casa. E sempre uma moção de vossa excelência, nós sabemos que é importante sempre ter uma mensagem, sempre ter uma resposta ou uma confirmação. Eu só fiz questão de fazer uso da tribuna até para parabenizar a vossa excelência pelo trabalho que já tem deixado no longo desses anos de mandatos e pastas ocupadas por vossa excelência. E gostaria também de somar um pouco a fala do novo vereador Didi, o qual me antecedeu na tribuna, falando da questão de nós estendermos o calçadão de Osasco em toda a sua rua, o calçadão da Antônia Gou. Acho de muita importância porque nós iríamos fomentar ainda mais o comércio local. Haja vista que o calçadão já hoje é considerado um dos maiores comércios de céu aberto da América Latina. Título esse que pode se perder após agora a cobertura, não é verdade? Uma vez coberto já não se torna mais comércio a céu aberto. E sou favorável à cobertura do calçadão, parabenizei o prefeito e parabenizei também os arquitetos que participaram, não só o que ganhou, mas todos que apresentaram inúmeros projetos, projetos belíssimos. Mas também, sempre que usei a tribuna e vou continuar fazendo isso, novo vereador Jair, que também já ouvi, V. Exª, algumas falas também favoráveis para que nós possamos cobrir o ponto final de ônibus de Osasco, o lago de Osasco. Porque nós também não fazemos uma maratona e um projeto, fazer um projeto para que nós possamos cobrir o calçadão de Osasco. O calçadão, desculpa, o ponto final de ônibus de Osasco. Isso se faz necessário, porque ali está o trabalhador, ali passa milhares de trabalhadores, milhares de usuários do transporte público, no vereador Ricardo. E digo mais ainda, que nós possamos fazer uma parceria com o governo de Estado, com a CPTM, para que a gente possa fazer algo semelhante ao que nós temos na Barra Funda. Ora, o calçadão é próximo da estação de trem, da CPTM, onde poderia fazer uma grande cobertura e, em cima, fazer um comércio. E ali já ter uma passarela ligando a cobertura do ponto final, do lago de Osasco, à estação de trem. E ainda mais do que isso, fazer uma grande obra para que nós possamos também unir a rodoviária. E aí ficaria muito semelhante à Barra Funda, no vereador Cláudio da Locadora. A nossa cidade, o nosso povo, o nosso trabalhador, o usuário de transporte público, merece isso. Que o prefeito Roger Lins, os arquitetos, também comecem a pensar nisso. Não pensar só no comércio, mas pensar diretamente no trabalhador que está ficando ali. E as coberturas, são coberturas pequenas que, muitas vezes, muitas vezes, a população toma chuva. E mais do que isso, nova vereadora, se nós tivermos uma cobertura ligando até a CPTM, a estação, que seja através de uma passarela, ligando direto, ou até mesmo por baixo, a população vai sair do ônibus, chegando, e entrando na estação de trem sem precisar passar por chuva ou por sol. Era muito interessante. Concordo, aplauso, elogio o trabalho que foi feito para a cobertura do calçadão, mas aí eu faço um pedido ao prefeito Roger Lins e aos arquitetos que pensem também no nosso Largo de Osasco, no ponto final de ônibus. Se faz, desculpa, mas se faz muito mais necessário uma cobertura no ponto final de ônibus do que cobrir o calçadão. Você acha que os novos vereadores não concordam com isso? Muito mais necessário nós darmos atenção não só para o calçadão, que é necessário, eu não tiro esse mérito, mas o trabalhador, o usuário do transporte público, com certeza necessita muito mais do que ter uma cobertura ali. e digo mais ainda, pode-se fazer, novo vereador Jair Assaf, e vossa excelência conheço muito mais do que eu, pode opinar melhor, pode-se fazer até uma parceria com a iniciativa pública, com a PTM e com o setor privado também. Ora, quantos empresários e construtores nos interessariam em construir aquilo ali, fazer uma galeria em cima e depois explorar o comércio? Se isso tiver possibilidade, vias legais, nobre vereadores, que eles possam, que o prefeito também possa acatar uma ideia como essa. Tenho certeza que a cidade, que a nossa querida Osasco, vereador Cláudio da Locadora, iria ganhar muito, e a população, principalmente o usuário do transporte público, e o nosso trabalhador, iria aplaudir de pé uma iniciativa como essa. Então, fica a ideia aí, e sempre que voltar temas semelhantes aqui, eu faço questão de retornar a essa discussão. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador Alex, da Academia. Continua em discussão a moção de aplauso 401-2019 do nobre vereador Jair Assaf. Alguém vai? Questão de ordem, senhor presidente. Para discutir essa moção. Questão de ordem, nobre vereador, vossa excelência, dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, uma boa tarde. Vossa excelência chegou afinado, filme forte, para trabalhar nesta tarde conosco, cumprimentar aqui os nobres vereadores, a pessoa do vereador Ni, público presente, cumprimentar a Ju, que representa o Jornal Diário, sempre conosco aqui, aqueles que vocês acompanham pela rede social, a TV Câmara Osasco, a NET Digital, Canal 7, e também a Megabyte Telecom, Canal 3. Esse projeto, senhor presidente, é um projeto ousado, como diz o vereador Assaf, vereador, vou fazer das minhas, as suas palavras, as minhas palavras, não sabemos quando vai sair, mas que vai sair, e realmente, acho que, como diz também o vereador Alex, da academia, o nosso calçador, ele muda o perfil, deixa de ser a céu aberto, para ser o calçadão coberto, e isso viabiliza muitas coisas. Se nós, vereador Jair, imaginar que esse calçadão esteja coberto, mas antes de falar sobre a cobertura, eu quero falar que nós tivemos com o secretário Paulo Continho, que ele falou um pouquinho sobre esse tema, mostrou um desenho digital, não tem nem maquete. Aí, em primeiro passo, observar que aquela construção, ela vai atender a questão ambiental, e aí, eu até sugeri para ele a questão da sustentabilidade. Nós temos ali um piso que já ampara e possibilita fazer essa questão, e também os materiais que seriam as vigas de sustentação usar, material também reutilizado. E também, na questão do horário. Nós temos hoje os nossos hipermercados aqui em Osasco, que funcionam até as 23 horas. Isso possibilita às pessoas que vêm direto do seu trabalho, que chegam em casa às 20, 20, 30, ou talvez até às 21 horas, a pessoa tendo necessidade, ou por algum motivo maior, ela tem a possibilidade de fazer sua compra também no calçadão. Então, se o nosso calçadão se estendesse até às 23 horas, isso também haveria uma mudança de impacto econômico em todos os sentidos, desde o transporte até mesmo a questão dos comerciantes que iriam ter o seu horário estendido, vereador De Paulo. E isso iria também gerar receita para o nosso município. Então, o calçadão, ele é um projeto ousado. Também vemos aí o que os vereadores citaram aqui, a questão da cobertura, tanto do terminal de ônibus, é importante, é importante, é necessário. E nós fizemos algumas indicações também para os nossos terminais, vereadora Ana Paula. Hoje em dia, se a gente olha a cidade verticalizando, por que a gente não vai verticalizar os nossos equipamentos públicos? Exemplo de escola, terminais de ônibus e tantos outros. Os nossos terminais de ônibus aqui em Osasco são terríveis. Quem vai lá usar, você não tem um banheiro para usar. Quem presta serviço também não tem banheiro para usar. Banco não tem. Acessibilidade pouca coisa tem. E as pessoas com maioridade, vereador De Paulo, as pessoas com necessidades especiais, essas pessoas ficam ali vulneráveis diante desse cenário. Então, é necessário, sim, que nós viemos olhar. Eu vejo o prefeito como um projeto visionário. E sempre falo, aqui a nossa cidade vai completar 60 anos. E nós que estamos aqui, acho que temos que olhar para frente dessa maneira, de maneira ousada, e projetar a cidade. também tem a questão que muito se fala aqui do nosso plano diretor, que também é necessário a gente alinhar isso ao plano diretor para que possamos ter previsões mesmo concretas e precisas para poder dar como metas de trabalho aonde Osasco vai chegar daqui aos seus próximos 10 anos. Então, eu fico aqui parabenizando o vereador Jair Assaf por essa moção, estendendo aí a todas as entidades que foram aqui nomeadas, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, a Associação Comercial e Empresarial de Osasco e a Associação dos Construtores de Osasco junto com a Prefeitura. Então, vejo que é um projeto de grandeza, de necessidade e que sim, vai trazer para o Osasco com certeza se tornando aí o maior comércio, no caso, no Calçadão. E até eu sugeri também, vereador De Paula, como a V. Exª falou, para estender, no caso, subir no Calçadão sentido autonomista. Por que a gente não aproveitar aqui esse canto esquerdo da rua, se não me engano, é a rua João Batista Azevedo, que é a lateral do shopping. Estende o Calçadão para ali, de repente, estende até aquele pedaço ali do próprio João Batista que faz a porta do shopping. Então, ou seja, se nós temos a intenção de ser o primeiro, então a gente pode viabilizar ideias que amanhã vão ser consolidadas pelo nosso prefeito. Tudo isso, logicamente, são ideias nossas, mas tem a parte, toda a técnica que vai dar para a gente, vereador Gerasaf, a possibilidade do sim ou do não. Mas fica aí como sugestão e essa é a ideia. A gente pode, sim, alavancar em muitas questões do nosso município e também a questão tributária, um tema também importante, o vereador De Paula falou aqui, eu também sou a favor de vossa excelência, uma vez que a gente tem a redução, a gente tem os comerciantes que têm fôlego para trabalhar e para poder fazer muitas coisas também que é necessário para o município, que hoje não pode porque está amarrado, a pessoa está engessada, já está no limite financeiro. E a gente conversa bastante com os comerciantes e cada um dá o seu parecer em relação à possibilidade de ter um imposto menor na nossa cidade. É uma coisa também que eu defendo que também vai gerar a receita por questão do giro, seu presidente. Então, eu agradeço aqui o aumento e sempre estamos na rua e trabalhando, falando com as pessoas para a gente poder, de fato, aqui construir um caminho para o nosso futuro da nossa cidade. Obrigado, novo vereador Ricardo Silva. Continua a discussão, a moção de aplauso 401 de 2019 do novo vereador Jair Assaf. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis ao verão eles como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, novo vereador. Eu solicito de vossa excelência, se possível, consultar o plenário para a inclusão da moção 406, que, infelizmente, é voto de pesar pelo falecimento do ex-vereador, primo prosseguir. Está em votação o pedido verbal do novo vereador Jair Assaf, da moção 400 para a inclusão na hora do dia, na sessão do expediente, a moção de pesar 406 de 2019. Os vereadores favoráveis pelo menos como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, novo vereador. Queria também consultar o seu plenário para pôr aqui uma moção 407, que é também de pesar, mas não para o ex-vereador Júnior Posseguido, mas para o ex-prefeito. Primo. Está em votação o pedido verbal na inclusão da moção 407 de 2019 do novo vereador Tinha de Ferreira. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador. Senhor presidente, solicitar também a inclusão da moção 405 barra 2019, moção de apoio à CNBB, Confederação Nacional dos Bispos Brasil. Isso, senhor presidente. Está em votação o pedido verbal do novo vereador para a inclusão da moção 405 de 2019, moção de apoio. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Moção de aplauso número 402 de 2019 de autoria do novo vereador Ricardo Silva ao Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente pelo trabalho realizado na nossa cidade. Está em discussão a moção de aplauso 402 de 2019 do nobre vereador Ricardo Silva. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, não, vereador. Para discutir. Registrar a presença e discutir. Vossa Excelência, solicitar ao senhor secretário que registre a presença do nobre vereador Ralf e do vereador Cláudio também da locadora. Vereador Ralf, Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Mesa diretora, nove vereadores, a pessoa do novo vereador Ricardo Silva, presença local, público presente, pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, boa tarde. não posso deixar de discutir essa moção, parabenizar o vereador Ricardo Silva pela realização da audiência pública do Bem-Estar Animal na última segunda-feira e também parabenizar o novo vereador pelo belíssimo trabalho que ele desenvolve pelos animais também, pela aprovação do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, projeto de sua autoria e também diversos projetos pelos animais que a senhoria tem desenvolvido na nossa cidade, Ricardo. Parabéns pela condução dos trabalhos, as duas palestras que houveram aqui dos veterinários e também da doutora Deise, presidente da comissão dos animais aqui na OAB, foram muito produtivas. E também não posso deixar de parabenizar o departamento do Bem-Estar Animal, dizer que Osasco se torna uma referência no Bem-Estar Animal com os dois hospitais veterinários que realizam 80 novos atendimentos dia, fora os retornos e as cirurgias e também dizer que é uma luta nossa, não só minha como os vereadores aqui do Ricardo e todos os outros vereadores com certeza gostariam e lutam para que o nosso hospital veterinário se torne 24 horas para atender a demanda dos animais que não escolhem horário assim como os seres humanos para eventualmente ter uma doença ser atropelado envenenado e assim por diante que é uma demanda da cidade. Então fica aqui o nosso pedido o reforço do nosso pedido mais uma vez ao chefe do executivo para que torne o nosso hospital veterinário 24 horas para que os nossos animais tenham atendimento principalmente de urgência e emergência a partir das 17 horas que é o horário que fecha o nosso hospital veterinário. Também não posso deixar de dizer que a microchipagem continua na nossa cidade das 8 às 5 da tarde nos hospitais veterinários e também nos mutirões todos os sábados estão sendo divulgados através das redes sociais do bem-estar animal da prefeitura e também nas redes sociais nas minhas redes sociais. A gente está à disposição a microchipagem é muito importante é um procedimento indolor e também ela identifica o animal se o animal for perdido através do microchip de um leitor ele consegue localizar o proprietário o telefone do proprietário o endereço do proprietário isso é muito importante e também combate o abandono que se a pessoa vier abandonar esse animal a gente localiza o animal e consegue aplicar a pena dos maus tratos e também a pena da multa pelo abandono do animal que é um projeto de minha autoria aqui na cidade e que foi vetado mas o executivo reencaminhou essa casa e foi aprovado por todos os vereadores aqui a quem eu agradeço mais uma vez Osasco dá um salto na proteção animal com uma aprovação de mais esse projeto da microchipagem e também a multa pelo abandono do animal eu não posso deixar também de mencionar e solicitar que a gente consiga instalar os comedores e bebedouros nos parques e também cuidar dos animais que são errantes na nossa cidade através dos comércios que existem alguns comércios na cidade também que já possuem comedouro e bebedouro na porta dos comércios que alimentam os animais que são de ruas e várias ruas da nossa cidade já possuem até o cão comunitário que são esses animais que não possuem um dono na verdade todos os moradores cuidam deles muitas vezes vacinam alimentam e tem muito carinho isso é importante dão banho porque o cão comunitário ele visa também combater o abandono e também muitos desses animais já são castrados e fica aqui também um pedido um apelo ao poder executivo para que licite rapidamente a castração do recurso que já está depositado um milhão de reais sendo que foi do Carrefour do caso daquela atrocidade que aconteceu com o Manchinha tem 500 mil reais separados para castração que o nosso município está precisando urgente da castração também tem 350 mil reais para o hospital veterinário e 150 mil reais para a compra de ração para ser destinado às associações e para os protetores de animais são essas minhas considerações parabéns ao vereador Ricardo Silva pelo trabalho do bem-estar animal e também a audiência pública do bem-estar animal compromisso com o trabalho e respeito pela vida muito obrigado obrigado nobre vereador Ralf continua em discussão a moção de aplauso 402 de 2019 do nobre vereador Ricardo Silva questão de ordem senhor presidente questão de ordem novo vereador para discutir para discutir vossa excelência dispõe de 5 minutos vereador Toniolo questão de ordem presidente questão de ordem eu esqueci para registrar minha presença por favor solicito ao senhor secretário que registre a presença do vereador Lindoso senhor presidente vereador Ribamar saúdo vossa excelência e os demais membros da mesa saúdo os meus colegas vereadores ao público presente à imprensa funcionários da casa todos que nos acompanham através da internet e da TV Câmara quero o senhor presidente também cumprimentar aqui e parabenizar o vereador Ricardo Silva pela moção de aplauso ao departamento de fauna e bem-estar animal vinculado à secretaria do meio ambiente pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade no bem-estar animal saudando vossa excelência eu saúdo todos os membros da secretaria que fazem esse trabalho a gente deve entender como o bem-estar animal a boa ou satisfatória qualidade de vida que envolve determinados aspectos referentes ao animal tal como saúde a felicidade a longevidade os animais são seres seres sencientes ou seja capazes de sentir emoções como medo a felicidade e cada vez mais a sociedade reconhece a importância de se pensar alternativas para minimizar a dor e o sofrimento dos animais como já foi falado aqui pelo colega vereador Osasco tem se tornado a referência na questão do bem-estar animal outras administrações não se pensava muito nessa questão hoje nós podemos dar como referência aqui os dois hospitais veterinários os dois um na zona norte outro aqui na zona sul podemos falar sobre o pet park que está instalado na cidade que foi instalado na cidade que tem oportunidade das famílias levar seu pet para fazer uns exercícios se familiarizar lá com os demais animais nas praças novas que estão sendo feitas ou reformadas está se instalando locais também para se levar o animal a liberação do transporte coletivo para que se possa também fazer o transporte da residência até os hospitais ou onde for necessário como foi falado também aqui microchipagem que também é um serviço já oferecido pelo executivo pela prefeitura a secretaria FIM que é a secretaria do bem-estar do meio ambiente e do bem-estar animal que tem como objetivo cuidar dessa parte enfim Osasco tem sido na questão animal realmente uma referência temos muito a fazer ainda nessa questão do animal mas a gente tem visto que houve um avanço muito grande e nesse avanço a gente quer cumprimentar aqui o vereador Ricardo Silva fez aqui uma bela audiência pública trazendo aqui pessoas técnicas responsáveis para se falar um pouquinho sobre essa questão então eu tenho que somente cumprimentar a vossa excelência e dizer que hoje é muito difícil acho que 30 40% da cidade da população hoje tem seu pet de estimação o pet pode ser um cachorro pode ser um passarinho pode ser um gato enfim um furão enfim algum animalzinho ele tem acaba tendo e a cidade de Osasco está dando suporte para isso que são os hospitais são as clínicas a possibilidade de transporte e agora essa inovação que é a microchipagem que pode garantir uma possível extravia ou perda se identificar onde está esse animal então cumprimento vossa excelência mais uma vez parabenizo pela audiência pública realizada eu acho que é dessa forma a gente dando a nossa contribuição que cada vez mais a gente pode colaborar e ajudar no crescimento do bem-estar animal na nossa cidade parabéns vereador obrigado nobre vereador Toniolo continua em discussão a moção de aplauso 402-2019 do nobre vereador Ricardo Silva questão de ordem senhor presidente questão de ordem nobre vereador discutir vossa excelência expõe 5 minutos senhor presidente mais uma vez eu cumprimento vossa excelência cumprimentar aqui os vereadores presentes porque que nós fizemos questão de fazer essa moção de aplauso são dois fatores primeiro fator este governo o prefeito Rogério Lins tem dado passos largos na questão do bem-estar animal isso é fato isso não quer dizer que está tudo bem que está tudo certo está tudo 100% quer dizer que quantos anos temos a cidade e hoje nós conseguimos consolidar muitos trabalhos a exemplo do próprio hospital e ações como essa da microchipagem outro fator o que que é outro fator é justamente o avanço na questão do controle da população desses bichinhos que nós temos aqui pastor Epifane cumprimentar um grande amigo nosso uma liderança sempre bem-quisto aqui na nossa cidade parabéns pelos seus trabalhos também e representatividade que o senhor tem então nós tivemos aqui essa audiência pública o secretário do ambiente o Marcelo tivemos aqui também o diretor Fábio diretor do bem-estar animal a doutora Deise como relatou aqui o nobre vereador Ralph que ela é presidente da comissão junto com o doutor Elton e o nobre vereador Ralph compôs a mesa também para debater esse tema então como voltando aqui a fala é um tema que cada vez mais cresce mas cresce com qualidade cresce com trabalho com estudo com verificação de como fazer e onde fazer o bem-estar animal ele se dá a fauna animal Osasco o vereador Jair Asaf vossa excelência que sempre fala daquela parte do Santa Fé da Zona Norte para quem vai para lá ou quem não conhece ali você tem contato com a fauna de falta de verdade esses dias eu citei aqui que no centro de Osasco tivemos a captura de um bicho silvestre que é o Saruê aqui na cidade então veja como que a cidade está ficando a cidade cresce de maneira desordenada muitas das vezes através de invasão por exemplo e isso vai fazendo com que os animais fiquem em sua opção de comida ou mesmo moradia e acaba vindo para a cidade mas o que foi colocado aqui é justamente os indicadores de hoje de atendimento do nosso hospital que para surpresa são mais de 4 mil poucos procedimentos médicos feito no hospital em 6 meses ou seja Osasco atende a população de Osasco Osasco atende os municípios vizinhos Osasco tem sido uma mãe amparando todos os demais municípios ao entorno da questão animal e o nosso prefeito ou toda a sua equipe através da SEMA tem dado conta então nós temos aí sim razões para poder fazer essa audiência trazer o que foi trazido que são números e as ações que foram elaboradas que hoje são executadas e aquelas que estão para vir para a nossa cidade voltada para o tema do bem-estar animal então eu quero aqui parabenizar o prefeito Rogério Nins o Marcelo secretário do meio ambiente o diretor Fábio que com excelência tem feito a cidade de Osasco ser aí uma vitrine para questões do bem animal e foram até essa semana agora seu presidente foi colocado uma matéria sobre a questão de um novo tipo de trato com os animais que tem como modelo na Europa para que possamos aqui também colocar no bem-estar animal então Osasco ela caminha aí para ser um exemplo para a América Latina toda como também para o mundo na questão do bem-estar animal tem muita coisa para fazer e só para finalizar são muitos apelos que são feitos o prefeito seu presidente mas passo a passo a questão pública ela vai ter nas suas execuções seja na questão da saúde como no caso do bem-estar animal e outros e outras pastas aí que são sempre temas de debate aqui nessa casa ou vinda das pessoas do povo como reclamação como sugestão então Osasco tem tempo a tempo aí aperfeiçoando o trabalho no atendimento da população da nossa cidade então seu presidente eu fico por aqui e agradeço aqui o espaço mais uma vez finalizando parabenizando a SEMA e todos aqueles que estão lá trabalhando aqui no nosso hospital e também no centro de zoonoses senhor presidente obrigado nobre vereador Ricardo Silva continua em discussão a moção de aplauso 402 de 2019 do nobre vereador Ricardo Silva não havendo quem queira discutir está em votação os vereadores favoráveis como estão os contrários se manifestam aprovado moção de pesar número 406 2019 de autoria do nove vereador Jair Assaf ao ex-vereador de Osasco Primo Broseguini que exerceu o cargo de vereador por cinco anos na legislatura por cinco legislaturas consecutivas de 1962 a 1932 que aos 96 anos veio a falecer neste dia 24 cumprindo seu dever com excelência justificativa Primo Broseguini foi ex-militar político brasileiro e exerceu o cargo de vereador por cinco legislaturas consecutivas desde 1962 a 1982 e com as denúncias do governo guassupitere do cargo de prefeito de Osasco e de João Gilberto Porte vice-prefeito que assumiu as funções de deputado federal e deputado estadual Primo Broseguini tomou posse como prefeito em 16 de junho de 1982 em razão do cargo de presidente da câmara na época aos seus familiares aos amigos minhas sinceras condolências e manifestações do nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações de todos os familiares Nobre vereador Jair Assaf Continua está em discussão a moção de pesar 406 de 2019 do nobre vereador Jair Assaf Pela ordem Vossa excelência dispõe de 5 minutos Senhor presidente e os vereadores agradeço o vereador Daniel que fez a leitura da íntegra da moção mas a gente não pode esquecer aqueles que ajudaram a construir a nossa cidade Primo Broseguini como já disse aqui foi eleito vereador por 5 vezes foi prefeito na ausência do prefeito Guaçubitere e do João Gilberto Porte porque renunciaram para serem candidatos na eleição de voto vinculado na eleição de 82 então senhor presidente e senhores vereadores eu acho que o Primo e a sua família contribuíram muito com a nossa cidade estava morando recentemente na Alberto Cortez morou aqui no centro da cidade sua família nasceram praticamente todos aqui em Osasco foi eleito graças ao seu trabalho no dia a dia da nossa cidade e hoje nós estamos aqui infelizmente ou felizmente que deve estar ao lado de nosso senhor o velório vai acontecer hoje senhor presidente a partir das 18 horas aqui na Bela Vista o inteiro será amanhã às 9 horas nós estamos participando os senhores vereadores aos amigos para aqueles que puderem chegar até o velório do ex-vereador Primo Broseguini porque foi presidente desta casa também quando assumiu a prefeitura era presidente aqui da nossa câmara então é um voto de pesar que a gente faz com muita tristeza pela amizade familiar que nós sempre tivemos e pelo brilhante trabalho que a família Broseguini sempre prestou aqui a nossa cidade senhor Jair uma parte pois não eu trago aqui um abraço do meu pai que teve a honra e a felicidade de estar vereador aqui nessa casa junto com o primo Broseguini ele me ligou muito chateado e pediu para que eu mencionasse quando viu a sua moção também dos sentimentos do meu pai e da nossa família da família Rafael em relação a solidariedade com a família Broseguini e também agradecer ao senhor pela propositura da moção muito obrigado muito importante o senhor a parte do meu vereador Rafael que mostra o carinho que a família que a sua família tem com a família Broseguini e esta casa que não pode desperdiçar o momento oportuno de homenagear aqueles que sempre trabalharam em desenvolver a nossa cidade e a família Broseguini foi uma delas então infelizmente faleceu é o momento é o que acontece com todos nós mas nós temos certeza que ficará perpetuado o seu nome aqui na nossa cidade como família prestadora de enormes serviços a administração pública e a nossa população eu agradeço antecipadamente aos senhores vereadores essa votação pelo voto de pesar pelo falecimento do nosso amigo nosso ex-companheiro desta casa vereador Brim Broseguini Obrigado nobre vereador Jair Asaf em virtude do falecimento do nobre vereador nós vamos decretar o legislativo vai decretar três dias de luto então acho que essa casa mostra o luto oficial por três dias muito bom isso realmente demonstra o carinho que vossa excelência tem com aqueles que prestaram serviços a nossa câmara e a nossa cidade e aproveitando eu requer vossa excelência no final da sessão a gente guardar um minuto de silêncio vamos fazer assim no momento oportuno senhor Jair vamos fazer um minuto de silêncio pedido de vossa excelência continua em discussão a moção de pesar 406 de 2019 do nobre vereador Jair Asaf questão de ordem para discutir para discutir vossa excelência dispõe de cinco minutos senhor presidente vereador Iba Mar senhoras e senhores boa tarde quero iniciar a discussão dessa moção iniciando cumprimentando a vossa excelência presidente pela iniciativa respeitosa de decretar luta oficial nessa casa por três dias pelo passamento aí do primo Broseguini muito importante uma pessoa que ajudou construir essa cidade deixou sua história foi legislador nessa casa apresentou muitas leis ajudou votar em leis importantes dessa cidade então a atitude de vossa excelência apenas enobrece essa casa porque a gente sabe que o primo Broseguini além de vereador ele foi prefeito dessa cidade por um determinado período onde Guaçupitéria à época renunciou o mandato para poder disputar uma nova eleição o seu vice também da mesma forma que era o Gilberto Porte também renunciou para para poder disputar uma eleição quis que o presidente da câmara assumisse a prefeitura então à época primo Broseguini era o presidente da câmara e assumiu a prefeitura interinamente interinamente não assumiu como prefeito e ficou se não me falha a memória por um ano como prefeito dessa cidade nesse mandato então mostra que além de vereador ele também foi prefeito e se não bastasse isso foi um cidadão da nossa cidade que muito contribuiu foi militar participou da segunda guerra mundial ou seja tem uma longa história prestada para nossa cidade o nosso estado e o nosso país então é muito digno de vossa excelência essa decretação de três dias de luto oficial na nossa cidade eu lembro muito bem eu não era vereador à época como era o Jair era vereador eu não era vereador mas eu trabalhava na companhia de água na Caemo quando o primo Broseguini era prefeito da cidade de Osasco então diante de todas as dificuldades que existia à época foi um belo término de mandato ele deu a sua colaboração como prefeito então a gente lamenta esse passamento mas a gente sabe que é o caminho de todos nós e ele lembro que recentemente eu encontrei fazendo uma visita ao gabinete do prefeito Rogério Lins e ele estava bastante debilitado acompanhado estava bem assessorado ali com a sua esposa se não me falha memória Maria que é uma pessoa Maria uma pessoa muito que também deu sua dedicação no fundo social da cidade ajudou muito o fundo social à época então acompanhado dela uma staff uma assessoria ali mas ele estava bastante debilitado já nas falas já não estava mais reconhecendo bem as pessoas então mas ele ainda assim fez questão de estar indo lá no gabinete do prefeito Rogério Lins cumprimentá-lo e tomar um café com o prefeito então essa é a última lembrança que eu tenho dele então fica aqui vamos guardar as lembranças boas e guardar o trabalho que ele fez pela cidade de Osasco como legislador como vereador como prefeito da cidade como executivo que ele foi nesse período e parabenizando aqui o vereador Jair Assaf pela pela moção apresentada então ele foi vereador por cinco legislaturas e geralmente se a pessoa não for um bom vereador ele não vai ficar cinco legislaturas como ele ficou então a gente parabeniza ele e pede a Deus que conforte a todos os amigos e familiares dele e ele que tenha um bom lugar para onde ele vai era isso senhor presidente eu não vou me alongar mas eu fiz questão de vir parabenizar aqui o vereador Jair Assaf falar um pouquinho mais apenas complementar um pouquinho já do que o Jair havia falado e dizer quanto é importante a atitude de vossa excelência de decretar o luto oficial de três dias esperamos que o executivo siga o mesmo caminho que dessa casa porque é uma pessoa que representa muito bem a nossa cidade obrigado senhor presidente obrigado novo vereador Tonilu continua a discussão a moção de pesar quatrocentos e seis de dois mil e dezenove do nobre vereador Jair Assaf questão de ordem do nobre vereador para discutir vossa excelência dispõe de cinco minutos solicitar a secretária Lúcia que registre a presença do nobre vereador Josias Tajuco senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadores todos aqueles que nos assistem nós queríamos nessa oportunidade de parabenizar o vereador Jair Assaf o vereador Tinha também de Ferreira que entraram com essa moção nesse caso que nós estamos discutindo do vereador Jair Assaf que foi companheiro nessa casa do vereador e prefeito Primo Broseguini queria aproveitar a oportunidade também para abenizar o vereador Ricardo Silva pela moção na questão dos animais que é uma uma questão extremamente importante que faz parte da gente ter uma cidade com maior qualidade de vida também respeitando a natureza e respeitando fazendo e adequando o tratamento correto para os animais que fazem parte integrante da vida da teia da vida parabéns então vereador Ricardo pela iniciativa pela iniciativa de vossa excelência vereador Jair a cidade quando a gente olha a quantidade de equipamentos na área de educação a quantidade de equipamentos na área de saúde a quantidade de ruas da cidade a rede de saneamento básico a rede de energia elétrica de água o número de empresas a população a gente sempre tem que lembrar que isso não aconteceu de uma hora para outra isso é um lento processo de construção então Primo Brosseguini foi uma pessoa que participou desse processo como vereador depois como prefeito um momento político difícil não é vereador Jair Assaf porque a oposição havia avançado em relação ao governo militar nas eleições de 74 e aí tivemos o pacote de abril de 77 que criou um terço de senadores biônicos de livre nomeação para poder manter o regime poder manter uma maioria no Senado e o mandato que Vossa Excelência das eleições de 76 que Vossa Excelência exerceu aqui nessa casa estava previsto até 1980 e depois se prorrogaram os mandatos para coincidir as eleições de 82 parecia até havia tido uma reforma partidária em 79 onde além da Arena e o MDB poderiam se organizar novos partidos surgiu aí o PTB retomando o PTB retomando o PDT do Brizola o PTB da Ivete havia inclusive o PP com a iniciativa do Tancredo Neves Olavo Setúbal em São Paulo e a Arena se converteu em PDS o MDB que estava incomodando fizeram uma obrigatoriedade de ter a palavra partido então teve que virar PMDB mas mesmo assim parecia que ia tudo transcorrendo até que venha um novo pacote criando o chamado voto vinculado nós íamos ter eleições para governador de estado dois senadores seriam já três votos o deputado federal o deputado estadual cinco votos prefeito e vereadores sete votos e teria que vincular votar a chapa a chapa completa então nessa oportunidade nós tivemos lideranças importantes em Osasco que acabaram tendo dificuldade em função do voto vinculado pela opção partidária que fizeram na fase anterior então nesse processo o Guaçupitere deixa a prefeitura para disputar o mandato de deputado federal e aí então o primo Brosseguini assume a prefeitura de Osasco então foi um homem que teve uma atuação muito importante como vereador na nossa cidade e eu queria aproveitar e parabenizar o nosso presidente pelo decreto do luto oficial em reconhecimento ao trabalho do primo nessa câmara municipal como vereador como presidente da câmara e como prefeito da nossa cidade parabéns presidente Ribamar pela iniciativa tem o apoio nosso o vereador Jair Assaf pela iniciativa de vossa excelência e o vereador Tinha de Ferreira também pela iniciativa das moções em homenagem é um momento triste mas é uma moção de pesar reconhecendo a importância do primo Brosseguini para a história de Osasco obrigado nobre vereador Mário Luiz continua em discussão a moção de pesar 406 de 2019 do nobre vereador Jair Assaf não havendo quem queira discutir está em votação os vereadores favoráveis pelo aneito comitão os contrários se manifestam aprovado moção 407 barra 2019 moção de pesar pelo falecimento do ex-prefeito e vereador senhor primo Brosseguin senhor presidente essa moção é do vereador Tinha de Ferreira 407 está em discussão a moção 407 de 2019 do nobre vereador Tinha de Ferreira não havendo quem queira discutir está em votação os vereadores favoráveis pelo aneito como estão os contrários se manifestam aprovado moção moção do vereador Mário Luiz Guidi de 407 405 barra 2019 moção de apoio a CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está em discussão a moção 405 de 2019 do nobre vereador Mário Luiz Guidi não havendo quem queira discutir está em votação os vereadores favoráveis pelo aneito como estão os contrários se manifestam aprovado senhor presidente não há mais matéria no expediente então vamos fazer um minuto de silêncio a pedido do nobre vereador Jair Assaf ao o vereador o ex-vereador e ex-prefeito Primo Bruseguinho o vea a pedido na o vea a pedido E aí Declaro encerrada a sessão do expediente. Dentro de 15 minutos voltaremos para a ordem do dia. Boa tarde a todos. Vamos dar início à 60ª sessão da ordem do dia. Bom dia, vou solicitar ao meu amigo, nobre vereador Daniel Matias, que proceda a chamar dos senhores vereadores para darmos início à sessão da ordem do dia. Boa tarde a todos. Vereador De Paula, vereador presente, vereador Jair Assaf, vereador Ricardo Silva, vereador Rogério Santos, vereador presente, vereador Josias da Juco, na mesa presente, vereador professor Mário Luiz, vereador presente, vereador Pelé da Cândida, vereador presente, vereador Ralf, vereador presente, vereadora doutora Régia, vereadora presente, vereadora presente, vereador Didi, vereador Ribamar, vereador presente, vereador Tinha de Ferreira, vereador presente, vereador Nida Pizzaria, vereador presente. Atenção, senhores vereadores para a segunda chamada, vereador Tony Olo, na presidência presente, vereador Batista Comunidade, vereador doutor Lindoso, vereador Alúcia da Saúde, vereador Jair Assaf, vereador presente, vereador Ricardo Silva, vereador Didi. Sr. presidente, 16 vereadores presentes. 16 vereadores presentes, portanto, há número regimental para iniciarmos a sessão na ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da matéria da ordem do dia. Senhor presidente, enquanto sob a mesa, pedido de inversão de pauta do nobre vereador De Paula para votação com preferência do PL nº 11 de 2019. Em votação, o requerimento do nobre vereador De Paula solicitando a inversão de pauta do projeto de lei nº 11 de 2019. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, portanto, a inversão de pauta do presente projeto. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto em questão. Estando presente, senhor presidente, solicito que reassuma a presidência. Projeto de lei nº 11 de 2019, de autoria do nobre vereador De Paula, que institui o programa Futebol Solidário, com a finalidade de arrecadar brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis a serem distribuídos às famílias carentes do município de Osasco. Em discussão, o PL nº 11 de 2019, do nobre vereador De Paula. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicitar ao senhor secretário, o nobre vereador Daniel Matias, que proceda a chamar dos senhores vereadores para a votação. Votação é nominal. Agradecer ao vereador Toniolo, que estava aqui na presidência. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Alexis, vota sim. Vereador Toniolo, vota sim. Vereador Ana Paula, vota sim. Vereador Batista, comunidade. Vereador Cláudio da Alocadora. Vereador Cláudio, vota sim. Vereador Daniel Matias, vota sim. Vereador Doutor Lindoso, vereadora Lúcia da Saúde, vereador De Paula, vereador vota sim. Vereador Jair Assaf, vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva, vereador Rogério Santos, vereador vota sim. Vereador Josias da Juco, vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz, vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida, vereador vota sim. Vereador Ralf, vereador vota sim. Vereadora Doutora Regia, vereadora vota sim. Vereador Didi, vereador Ribamar, na presidência não vota. Vereador Tinha de Ferreira, vereador Tinha, vota sim. Vereador Ni da Pizzaria, vereador Ni, vereador Ni vota sim. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada para a votação. Vereador Batista, comunidade. Vereador Doutor Lindoso, doutor Lindoso vota sim. Vereador Alúcia da Saúde, vereador Ricardo Silva, vereador Didi. Senhor presidente, 16 vereadores votaram sim. Aprovado o PL 11 de 2019, com 16 votos favoráveis. O PL do nobre vereador D. Paula, em primeira discussão. Senhor presidente, enquanto sob a mesa, solicitação do nobre vereador Pelé da Cândida, para que possa ser feita a inversão de pauta da ordem do dia para a votação do PL 168, 2018, com preferência. Está em votação o pedido de inversão de pauta do PL 168, 2018, do nobre vereador Pelé da Cândida. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Solicitar ao seu secretário que proceda a leitura do PL. Projeto de lei número 168, de autoria do nobre vereador Pelé da Cândida, que institui no calendário do município de Osasco o dia do combate à intolerância religiosa, a comemorar-se no dia 21 de janeiro. Está em discussão o PL 168, 2018, do nobre vereador Pelé. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. em primeira. Sr. Presidente, enquanto sob a mesa, pedido do nobre vereador Depaula para inversão de pauta para votação com preferência do PL número 110, 2019. Está em votação o pedido de inversão de pauta do PL 110, 2019, do nobre vereador Depaula. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Solicitar o seu secretário que proceda à leitura do PL. Projeto de lei de autoria do nobre vereador Depaula de número 110, 2019, que dispõe sob a denominação da rua Maria Luz Alves Machado, à viela Quênia, localizada no início da rua Cuiabá e com término na rua Iolanda, no bairro do Rochidale. Está em discussão em votação Está em discussão o PL 110, 2019, do nobre vereador Depaula. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicitar o seu secretário nobre vereador Daniel Matias que proceda a chamar dos senhores vereadores para a votação. Atenção, senhores vereadores, a votação é nominal. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Alex vota sim. Vereador Tony Olo? Sim. Vereador vota sim. Vereadora Ana Paula? Vereadora vota sim. Vereador Batista, comunidade? Vereador Cláudio da Locadora? Sim. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso? Sim. Vereador vota sim. Vereadora Lúcia da Saúde? Vereador Depaula? Vereador vota sim. Vereador Jair Assaf? Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva? Vereador Rogério Santos? Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco? Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz? Vereador vota sim. Vereador? Pelé da Cândida. Nove vereador Pelé vota sim. Vereador Ralf. Vereador vota sim. Vereadora Doutora Régia. Vereadora vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Vereador vota sim. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador vota sim. Vereador Nida Pizzaria. Vereador vota sim. Sr. Presidente, 17 vereadores votaram sim. Aprovado o PL 110 de 2019, com 17 votos favoráveis em primeira discussão. PL do nobre vereador em votação única. O PL do nobre vereador De Paula. PL 110 de 2019 do vereador De Paula, aprovado com 17 votos em votação única. Sr. Presidente, enquanto sobre a mesa, pedido do nobre vereador Pelé da Cândida para inversão de pauta para votação com preferência o projeto de decreto legislativo número 9 de 2019. Em votação o pedido do nobre vereador Pelé da Cândida de inversão de inversão de pauta do PDL 9 de 2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicitar o seu secretário Daniel Matias que proceda à leitura do PDL. Projeto de decreto legislativo número 9 de 2019, de autoria do nobre vereador Pelé da Cândida, que dispõe sob a concessão de placa comemorativa à Associação Brasileira dos Artistas Sertanejo, a ABAS. Eu acredito. Em discussão, o PDL 9 de 2019 do nobre vereador Pelé. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é nominal. Solicito ao seu secretário, o nobre vereador Daniel Matias, que proceda a chamar dos seus vereadores para a votação. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Alex vota sim. Vereador Toniolo. Vereador vota sim. Vereadora Ana Paula. Vereadora vota sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Alocadora. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereador vota sim. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora vota sim. Vereador De Paula. Vereador vota sim. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida, vereador vota sim. Vereador Ralf, vereador vota sim. Vereadora Doutora Regia, vereadora vota sim. Vereador Didi, vereador Ribamar, vereador vota sim. Vereador Tinha de Ferreira, vereador vota sim. Vereador Nida Pizzaria, vereador vota sim. Senhor presidente, 18 vereadores votaram sim. Aprovado o PDL 9 de 2019, do nobre vereador Pelé, com 18 votos favoráveis em única discussão. Senhor presidente, enquanto sob a mesa, pedido para inversão de pauta da ordem do dia para votação, com preferência, o PL 47 de 2019, de autoria de vossa excelência, senhor presidente. Secretário, vou pedir para que o, regimentalmente, pedir para que o vice-presidente assuma, que é um projeto de minha autoria, e eu quero votar, e aí vou me isentar da presidência para que o vice assuma, para que eu possa votar nesse projeto. Está em votação o pedido de inversão de pauta do PL 47 de 2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a inversão. Inversão de pauta, é isso aí. Solicita o senhor secretário que faça a leitura desta matéria. Projeto de lei número 47 de 2019, que institui no calendário do município de Osasco o dia 12 de maio, como o dia de conscientização e enfrentamento à fibromalgia. É isso? Fibromialgia. Desculpa que está inelegível aqui. Está em votação, em discussão, o PL 47 de 2019, do vereador Ribamar. Não há vento que queira discutir. Está em votação. A votação é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o PL 47 de 2019, do vereador Ribamar da Silva. Em primeira discussão. Sr. Presidente, em contas sob a mesa, pedido de inversão de pauta. Só um segundo, nobre vereador Daniel. Peço que o presidente assuma o seu lugar de... Obrigado, nobre vereador Alex. Obrigado, nobre vereador Alex. Sr. Presidente, enquanto sob a mesa, pedido de inversão da pauta do ordem do dia do nobre vereador Pelé para a votação do PL 172 2018, com preferência. Está em votação o pedido de inversão de pauta do PL 172 2018, do nobre vereador Pelé da Cândida. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicitar o senhor secretário, o nobre vereador Daniel Matias, que proceda à leitura do PL. Projeto de lei nº 172 de 2018, de autoria do nobre vereador Pelé da Cândida, que dispõe sobre a alteração da nomenclatura da Praça Silvestre da Conceição para a Praça Josefa Rosa dos Santos. Está em discussão o PL 172 2018, do nobre vereador Pelé. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é nominal. Solicito ao senhor secretário, o nobre vereador Daniel Matias, que proceda a chamar dos senhores vereadores para a votação. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia. Vereador Alex vota sim. Vereador Toniolo. Vereador vota sim. Vereadora Ana Paula. Vereadora vota sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereador vota sim. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora vota sim. Vereador Dê Paula. Vereador vota sim. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador vota sim. Vereador Ralf. Vereador vota sim. Vereadora doutora Régia. O vereador vota sim. O vereador Didi. O vereador Ribamar. Presente ou não vota? Voto sim. Voto sim. Voto sim. O maior presidente vota sim. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha vota sim. Vereador Nhi da pizzaria. Vereador Nhi vota sim. O senhor presidente, 18 vereadores votaram sim. Aprovado o PL 172 2018, do nobre vereador Pelé, com 18 votos em única discussão. O senhor presidente, enquanto sob a mesa, pedido do nobre vereador Jair Assaf para, que seja feita em inversão de pauta para a votação do projeto de resolução nº 10, 2017, com preferência. O senhor presidente, retificando, na verdade, a inversão trata-se do PDL nº 31 de 2019, de autoria do nobre vereador, doutor Lindoso, para inversão e votação com preferência. Está em votação pedido de inversão de pauta do PDL 31 de 2019, do nobre vereador Lindoso. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. A inversão de pauta. Solicitar ao seu secretário que proceda à leitura do PDL. Projeto de decreto legislativo nº 31 de 2019, de autoria do nobre vereador, doutor Lindoso, que dispõe, sob a concessão de cartão de prata, ao senhor Rodrigo da Silva Amorim. Está em discussão o PDL 31 de 2019, do nobre vereador Lindoso. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é nominal. Solicito ao seu secretário que proceda a chamar os seus vereadores para a votação. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador vota sim. Vereador Toniolo. Vereadora Ana Paula. Vereadora vota sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereador vota sim. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora vota sim. Vereador De Paula. Vereador vota sim. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador vota sim. Vereador Ralf. Vereador vota sim. Vereadora Doutora Régia. Vereadora vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Vereador vota sim. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador vota sim. Vereador Nida Pizzaria. Vereador vota sim. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Tony Olo. Vereador Batista Comunidade. Vereador Ricardo Silva. Vereador Didi. Sr. Presidente, 17 vereadores votaram sim. Aprovado o PDL 31-2019 do nobre vereador Lindoso, com 17 votos favoráveis. Em discussão única. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Senhor presidente, encontra-se sob a mesa, pedido de inversão de pauta para a votação com preferência ao projeto de autoria do nobre vereador Alex Sá, o projeto de lei número 6-2019. Está em votação o pedido de inversão de pauta do PL 6-2019 do nobre vereador Alex Sá. Os vereadores favoráveis permanecem como estão os contrários do manifesto. Aprovado. Solista o senhor secretário que proceda a leitura do PL 6. Projeto de lei número 6-2019 de autoria do nobre vereador Alex Sá da Academia, que dispõe sobre a denominação do prédio onde funciona a sede do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito. Está em discussão o PL 6-2019 do nobre vereador Alex. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação. Votação é nominal, senhores vereadores. Vereador Alex Sá da Academia, como vota? Vereador Alex vota sim. Vereador Toniolo. Vereadora Ana Paula. Vereadora vota sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereador vota sim. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora vota sim. Vereador De Paula. Vereador vota sim. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador vota sim. Vereador Ralf. Vereador vota sim. Vereadora Doutora Régia. Vereadora vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Na presidência, não vota. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha vota sim. Vereador Nhi da Pizzaria. Vereador Nhi vota sim. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada para a votação. Vereador Toniolo. Presente. Vereador Toniolo vota sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador Ricardo Silva. Vereador Didi. Vereador Didi. Vereador. 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 Senhor presidente, 17 vereadores votaram sim. Aprovado o PL6 2019, do nobre vereador Alex Sá, com 17 votos favoráveis em única discussão. Senhor presidente, enquanto sob a mesa, pedido da nobre vereadora Lúcia da Saúde para inclusão, na ordem do dia, o projeto, o PDL nº 38, 2019, para votação com preferência. Está em votação o pedido de inversão de pauta do PDL 38, 2019, da nobre... Em discussão... Em discussão... Em votação, pedido da inclusão do PDL 38, 2019, da nobre vereadora Lúcia. Os vereadores favoráveis, os vereadores favoráveis, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de decreto legislativo nº 38, 2019, de autoria da nobre vereadora Lúcia da Saúde, que dispõe sob a concessão de cartão de prata, que dispõe sob a concessão de cartão de prata ao empresário, o senhor Roberto Nerguizian. Está em discussão o PDL 38, 2019, com a nobre vereadora Lúcia da Saúde. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar dos seus vereadores para a votação. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Alex vota sim. Vereador Toniolo. Vereadora Ana Paula. Vereadora vota sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Cláudio vota sim. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereador vota sim. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora vota sim. Vereador De Paula. Vereador vota sim. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador vota sim para justificar. Vereador Ralf. Vereador vota sim. Vereadora Doutora Régia. Vereadora vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha vota sim. Vereador Ni da Pizzaria. Vereador Ni vota sim. Seu presidente, 16 vereadores votaram sim. Aprovado por 16 votos favoráveis o PDL 38 de 2019 da nova vereadora Lúcia da Saúde. É em discussão única. Para justificar, o nobre vereador Pelé da Cândida tem cinco minutos. Boa tarde senhor presidente, boa tarde senhoras e senhores vereadores, ao público presente, aos internautas, funcionários desta casa e a todos aqueles que nos seguem. Eu votei sim, vereadora Lúcia, porque o senhor Roberto é uma pessoa que eu conheço bastante. Sei que está aqui há muitos anos na cidade com as lojas Ângelas. Mas o que eu quero dizer, eu tive um grande embate com ele através dos camelôs, porque são minhas raízes. Eu sou vendedor ambulante na rua também, fui por muitos anos e tenho ainda alguns caminhões de produtos de limpeza na rua. E a intenção que ele tinha era de tirar os camelôs ali, alguma situação que ele sempre bateu de frente. Mas conversando ele entendeu a situação que cada barraca daquela tem um pai de família e leva o seu sustento para casa. E ele acabou voltando atrás e tendo umas ideias boas. Então, só para mostrar aos camelôs que a gente não estamos aqui contra eles, aprovando aqui uma honraria ao senhor Roberto. Ao contrário, que o senhor Roberto seja homenageado para essa casa com o voto da gente, mas que ele tenha consciência sempre que cada camelô ali tem um pai de família e tem a sua família ali esperando a volta para casa com o dinheiro no bolso para poder ali pagar suas contas e levar seus alimentos. Era só isso, vereadora Lúcia. Nada contra o senhor Roberto, que é um grande empresário, um grande comerciante e uma pessoa que tem minha admiração também, porque gera renda na nossa cidade, gera emprego, gera emprego e é uma pessoa do bem também. Mas só isso aí, para a gente não bater de frente com os camelôs, porque daí nós estamos batendo de frente com o nosso povo. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, ó, vereadora. Gostaria aqui de, nesse momento, agradecer a todos os vereadores e também relatar aqui para eles, a todos os pares que votaram, que não dei esse cartão de prata para me promover em cima de um empresário. E sim, porque eu tenho uma história lá atrás, aos 12 anos de idade, onde fui trabalhar, inclusivamente registrada no calçadão, onde acolheu minha família e onde acolhe também quantas e quantas pessoas que gera emprego. E também ele é voluntário da ACD, presidente voluntário da ACD e faz um trabalho muito bonito em Osasco. Muito obrigada a todos os vereadores dessa casa. Questão de ordem, não regimental, mas a importância do esclarecimento de V. Exª. Senhor presidente... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, novo vereador Josias. Presidente, eu sei que se faz presente na Câmara Municipal hoje, dois amigos, tanto pessoal meu como de V. Exª. Tem um que é de infância meu. De infância. E eu queria destacar aqui a presença deles, né? Aliás, também os pais desses dois também foram muito amigos do nosso pai. Verdade. O Davi Salles, que não está mais no nosso meio, mas foi uma das pessoas que lutou muito pela Igreja Assembleia de Deus. E o pastor Gilberto de Paulo, que hoje está aí, continua trabalhando, cuidando das pessoas e à frente da igreja. Então, está aqui presente o Wesley, o pastor Wesley, Deus abençoe, e nosso amigo também, o pastor Marlos. Que vocês possam continuar o trabalho de vocês, resgatando vidas, trabalhando dentro da igreja, para que cada dia a mais a gente possa ter pessoas melhores na sociedade. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. E os dois são os asquentes. Vou pedir para a V. Exª a receber, convidar eles para vir fazer parte dos trabalhos aqui conosco, e pedir para a V. Exª, vereador Josias, recebê-los aqui. Então, por favor, os dois venham para cá. Sr. Presidente, encontro sob a mesa, pedido do nobre vereador Josias da Juco para inversão de pauta para a votação, com preferência, o PL nº 164 de 2018. Está em votação o pedido de inversão de pauta do PL 164 de 2018, do nobre vereador Josias. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Solicitar ao Sr. Secretário, o nobre vereador Daniel Matias, que proceda à leitura do PL. Projeto de lei nº 164 de 2018, de autoria do nobre vereador Josias da Juco, fica adotado o programa Vizinhança Solidária no município de Osasco. Em discussão, o PL nº 164 de 2018, do nobre vereador Josias da Juco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicitar ao Sr. Secretário, o nobre vereador Daniel Matias, que proceda à chamada de Srs. Vereadores para a votação. Atenção, Srs. Vereadores, a votação é nominal. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Alex vota sim. Vereador Toniolo. Vereador Ana Paula. Vereador vota sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereador vota sim. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora vota sim. Vereador Lepaula. Vereador vota sim. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador vota sim. Vereador Ralf. Vereador vota sim. Vereadora Doutora Régia. Vereadora vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Na presidência não vota. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha vota sim. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Nida Pizzaria. Como vota a vossa excelência. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo. Vereador Josias da Juco. Como vota? Vereador Josias vota sim para justificar. Senhor presidente, 17 vereadores votaram sim. Aprovado o PL 164 de 2018 do nobre vereador Josias, com 17 votos favoráveis em primeira discussão. Vereador Josias, vossa excelência dispõe, para justificar, dispõe de cinco minutos. Vereador Josias, líder do PSD. Grande chance de ser meu líder, hein? Quero saudar o presidente vereador Ribamar, fazer uma saudação especial. Essa semana esteve com o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, onde foi recebido junto com o nosso prefeito e o presidente do nosso partido aqui da cidade de Osasco, lá ao Alencar. E sei que vossa excelência não falou só de questão partidária, mas também falou dos avanços que a cidade de Osasco pode continuar crescendo através de várias iniciativas para a nossa cidade. Então, parabéns, presidente. E seja bem-vindo ao PSD. Quero saudar os demais vereadores. O vereador Lindoso, o vereador Tinha. Quero agradecer o voto favorável dos vereadores aqui. Mas antes, vereador Tinha, vossa excelência que trabalhou muito com a questão da comunidade, principalmente na questão dos consegue. E eu sei que na Vila dos Remédios teve uma atuação importante até na construção de uma base comunitária. Eu quero agradecer aqui a Polícia Militar, em nome do Coronel Luiz Antônio. Quero agradecer, senhores vereadores, o comandante Raimundo, da Guarda Civil. Quero agradecer, vereador Tinha, o Coronel Virgulino, pelo trabalho dele na cidade de Osasco. Em especial, todos aqueles que fazem parte do programa Vizinhança Solidária. Ontem, senhor presidente, tivemos uma reunião na sede da JUCO Juventude Cívica de Osasco, onde, vereador De Paula e vereador Pellet, tivemos a oportunidade de agradecer aqueles tutores que, através de um grupo de WhatsApp, vereadora Regia, se comunicam e acabam melhorando a questão da segurança no bairro onde eles vivem. Foram feitos alguns relatos, vereador Cláudio, de algumas ações que eles entendiam como um suspeito e, de repente, aquele menino, pastor Wesley, ele era morador da rua e as pessoas não tinham contato e não sabiam nem quem eram os filhos dos vizinhos. E o Vizinhança Solidária, ele trouxe isso, ele trouxe a união das pessoas, ele começou a trazer uma transparência, porque quando você perguntava, você que sabe o nome do seu vizinho da direita, ele não sabe, quando você perguntava da esquerda, e olha como que você faz, você coloca no grupo, é a humanização, senhor presidente, você coloca no grupo que tem um suspeito naquela rua, chama a polícia, mas aquele suspeito é filho do seu vizinho. E olha a situação que nós estamos vivendo. E com o Vizinhança Solidária, nós mudamos isso. Então, eu quero agradecer, sem dúvida nenhuma, o apoio do presidente aqui da Câmara Municipal, que nos ajudou na distribuição desse certificado aos tutores. E eu tenho certeza que o prefeito também já tem colaborado muito, o vereador Daniel acompanha o programa, e sabe da importância desse programa na cidade de Osasco. O Vizinhança Solidária, ele ganha a participação da Guarda Civil, e está aí, já é fato presente na nossa cidade, de uma ação entre vizinhos para melhorar a segurança da nossa cidade. Dá um zoom, TV Câmara, dá um zoom. Agradeço. Eu quero, sem dúvida nenhuma, agradecer também a recordação... A ITV Câmara. Isso. Quero agradecer, sem dúvida nenhuma, que na minha proposta da apresentação do Vizinhança na cidade de Osasco, para quem pode ler, fala da lei do coronel Camilo, que foi o autor da lei, que foi o autor da lei e foi comandante-geral da Polícia Militar, que é um grande amigo meu, faz parte do meu partido, e que teve várias vezes aqui em Osasco, para que a gente pudesse falar sobre o programa Vizinhança Solidária. Quero encerrar agradecendo, sem dúvida nenhuma, o coronel Virgulino, pela sua atuação na cidade de Osasco, e termino minhas palavras, dando mais uma vez parabéns aos remanescentes da Guarda Civil, que estão aguardando, e eu tenho certeza que o prefeito, a Secretaria de Segurança, está avaliando qual é a melhor maneira para que se resolva essa situação. Eu sei que vocês querem trabalhar, sei que vocês fizeram um concurso, e vamos aguardar aí o parecer jurídico, de que maneira que vai se resolver. Sejam bem-vindos sempre à Câmara Municipal e contem com esse vereador. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Josias, e parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito nesse Departamento da Vizinhança Solidária. E é aquela questão que Vossa Excelência falou mesmo, tem vizinho que nem conhece o vizinho da esquerda e nem da direita. E esse trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo é um trabalho de humanização do próprio bairro, dos próprios vizinhos. Então, vou deixar aqui registrado os meus parabéns e o respeito por Vossa Excelência. Vou pedir para o nobre vereador Daniel Matias que faça a verificação de quórum. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia. Vereador Tony Olo. Vereador Ana Paula. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Daniel Matias. Presente. Vereador Doutor Lindoso. Presente. Doutor Lindoso, presente. Vereadora Lúcia da Saúde. Presente. Vereadora presente. Vereador De Paula. Vereador Jair Assaf. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador presente. Vereador Josias da Juco. Vereador professor Mário Luiz. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereadora Doutora Régia. Vereadora presente. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Na presidência, presente. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Nida Pizzaria. Senhor presidente, seis vereadores presentes. Não havendo número regimental, declaro encerrada a presença de sessão da ordem do dia. Agradecer aos senhores vereadores, público presente, à imprensa, a todos funcionários desta casa. E até terça-feira, se assim Deus nos permitir. Transcrição e Legendas Pedro Negri